O mesmo Espírito que levantou O Filho de Deus habita em nós Nada mudou A mesma voz que o mar acalmou Hoje é a calma dos corações Nada mudou O mesmo sangue daquela cruz A mesma graça ainda cobre luz O mesmo hoje para sempre Ele não muda e nunca vai mudar A mesma história da redenção Não precisamos de um novo som Seus planos duram para sempre Ele não muda e nunca vai mudar A mesma igreja que Cristo formou Ainda celebra o mesmo amor Nada mudou A mesma mesa, a comunhão Sua família partindo o pão Nada mudou O mesmo sangue daquela cruz A mesma graça ainda cobre luz O mesmo hoje para sempre Ele não mudou Ele não muda e nunca vai mudar A mesma história da redenção Não precisamos de um novo som Seus planos duram para sempre Ele não muda e nunca vai mudar Eu fiquei emocionada com Covid E na verdade foi um susto E uma preocupação me tomou Em saber onde meu filho vai nascer Será que vai ter lei Está mudando a nossa maneira de enxergar Coisas e as relações que a gente tem com as pessoas Temos depostado a nossa fé na melhor pessoa Que é o Senhor Jesus Ontem e hoje e para sempre Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ontem e hoje e para sempre Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ontem e hoje e para sempre O mesmo sangue daquela cruz A mesma graça ainda cobre luz O mesmo hoje e para sempre Ele não muda e nunca vai mudar A mesma história da redenção Não precisamos de um novo som Seus planos duram para sempre Ele não muda e nunca vai mudar Nunca vai mudar O mesmo hoje e para sempre Ele não muda e nunca vai mudar